oi meninas bom dia bom dia que já sabe o dia né olha que eu tô aqui gente nós vamos passar o dia aqui junto trazer vocês estamos agora pra roterdã e de roterdã vamos pra casa da raquel é então em delft é chá de bebê dela delft é a cidade onde faz aquele azul e branco que fala né que na verdade é inspirado nas porcelanas chinesas né mas aqui é muito conhecido delas as porcelanas lá então nós vamos daqui a pouquinho pra casa dela mas antes vamos passar um pouquinho em roterdã e andar um pouquinho a gente vai tentar mostrar mostrar um pouquinho de tudo pra vocês tá chegamos na zara home meu deus eu fiquei doida todas as vezes que eu entro nessa loja é uma loucura muita coisa linda 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 olha essa xícara muita coisa eu fui atrás de uma mantegueira e achei linda 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 gente do céu é muita coisa bonita nova coleção e olha eu tô passando bem devagarzinho pra vocês poderem ver os detalhes gente tinha um galeteiro maravilhoso uma mantegueira linda xícaras lindas olha essa taça branca pena que era de acrílico mas muito bonita muito bonita eu fico todas as vezes que eu vou na zara home é de sair de lá com o coração palpitando muita coisa linda um um talher dourado a roupa de cama tava tudo lindo ainda bem que eu fiquei bem rapidinho logo fui pra h&m h&m home também fui dar uma olhada e cada coisa também passei bem rapidinho mesmo só pra dar uma olhadinha mesmo e pronto tem aí esse cantinho que tava tudo na promoção sabe bem baratinho mas foi só passar o olho mesmo bem rápido olha esse que lindo eu adoro esses negócio de madriperla também 10 euros é legal hein pode dar controle não tá caro não olha entramos em dela e o dia tá lindo é que tá bonito né pra quem falou que o tempo ia virar até que não virou não teve um dia que choveu muito de 30 graus pulou pra nossa bolo tá muito rápido agora tá 23 e meio tá gostoso mesmo que fofura acabamos chegando a raquel olha esse bolo aqui gente vamos começar a arrumar aqui olha a raquel ea quente ó já tá ali tudo a gente é coisa deliciosa vou mostrar pra vocês ficou lindo né que ficou ficou bem bonito esse painel olha que fofura a maçã ela tem aqui um pé de maçã olha que linda olha ali tem mais duas é que ela tava falando que esse pedaço do terreno dela teve contaminação a prefeitura falou então ela não pode mais comer essa maçã mas é lindo de ver né olha como é que tá ficando bonito isso aqui gente olha como é que tá fofo olha esses arranjos a raquel cabrinho a raquel cabrinho show ai lindo cada coisa linda não é cada coisa olha ali gente mousse de limão mini bolinhos olha que fofura vai troca do lugar vai troca de lugar aí e ficou lindo deixa eu olhar como é que ficou lindo ficou lindo o que é isso? ficou 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 olha menino olha aqui o que é delicado desse sabor boleiro olha o carrinho gente coisa mais fofa olha aí eu amei esses arranjos ficou tudo muito lindo Obrigado. Se inscreva no canal Se inscreva no canal